Minha qualidade está com o líder, só de dia, que ele trabalha comigo, mas qualquer outro não sabe. Só que eu tenho dois anos no parlamento. Eu não cumpro com o meu trabalho. Eu não cumpro com a lei. Eu faço uma resposta na rua, dois anos que eu vou fazer a minha pensão. Eu não cumpro com ele. Então, eu tenho claro o que eu digo. Eu não quero mais no parlamento para eu fazer a minha pensão. Eu não sei se eu estou chamando de socialdemócrata e petiquista. Para quê? É um grande risco. Nós temos do ponto de vista do solidarismo, do ponto de vista do coletivismo. Nós pensamos como um grupo, como um movimento junto. A gente não tem lugar para o individualismo, não tem lugar para o egoísmo. A gente não consegue. porque, como é que é, você tem força de mim. E, assim, tem um bom trabalho com os líderes do terceiro lado. É força de mim para a sua união. Então, então, isso passa na rua, que é uma lista. O que é uma lista? O que é uma lista? Olha, a gente vai no número de estresse. A gente não tem problema com o número. O número não está, o número não está muito grande. E vai para a causa. O que é uma lista? O que é uma lista? É uma lista que a gente vai brindar. E o povo aqui, não? Brindar-lhe oportunidade de progresso. Com a sua estabilidade. Com a sua tranquilidade. Com a sua segurança. 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 eu pensei em Vertigo, não? Nos libertadores. Tem feliz memória. E esse é me volto. Para quê? Como se vai? Vertigo a demonstrar. Como político. E como um gênero que estima o seu país. Ela sacrifica tudo, para a causa. Então, esse é o legatrão. Sua legatório. Não está. Eu tenho que praticar. Eu sou um abogado. Mas, eu não tenho política, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. que ele disse que era o que era, que era o que era o que era. Não, eu tenho que ver que coisa, e eu tenho que ver que coisa, que é bom quando eu estou com a MEP, que está unindo, com a MEP, que chega a mudar o rumo malo que pode ser. Então, eu pensei, eu vou pedir gente, eu não vou ler um artículo, mas eu não sei se eu tenho mais que 9 mil views, eu fiz uma entrevista com a senhora de bom dia, assim como eu. Então, eu pensei, ela vence comigo, ela é um trem bom, mas eu quero puxar comigo, mas você entende que, é o que está sendo aqui, a nós está um partido, quando a gente chega e a gente compra de outro, então, se tem que sacrificar e a gente fazer o possível para a gente chegar, para a gente conseguir a nossa meta, a gente está assim. E tem o caso aqui, a gente não tem problema, a gente sai do ponto de vista também com todos os meus colegas, a gente está contente com o que a gente não tem, e é importante para nos demonstrar que a gente tem capacidade, que a gente tem responsabilidade também, e que a gente tem honestidade e sinceridade. Então, eu sei o que é grande que o povo está guardando. O que é político não é assim, e o que é político não é assim, e o que é político não é que me engaña, e o que é assim. Então, eu me conveni. Ribeiro Sagan.